Enfim, no Halloween vai ter um ataque zumbi ou um ataque de aliens aqui no Brookhaven. Muitas pessoas estão se perguntando qual dos dois que vai estar acontecendo no dia 31 deste mês aqui no Halloween. E nesse vídeo a gente vai estar acabando com essa dúvida e vamos estar respondendo isso aí, beleza? Então fica aí com a gente e bora pro vídeo. Então é isso aí galera, no vídeo de hoje a gente vai estar falando aí o que vai estar acontecendo realmente no Halloween. Porque tem metade falando que vai acontecer um apocalipse zumbi, outra metade falando que vai acontecer um ataque alien. Então a gente vai estar tirando isso a limpo no vídeo de hoje, fechou? Vamos tentar chegar a uma solução aqui. Eu pedi pra que alguns inscritos mandassem sugestões e teorias lá no servidor do Discord. Aliás, se você não participa aí dentro do nosso servidor do Discord, cara, entra aí embaixo, fechou? Tá na descrição, só você clicar e participar, é de graça, não precisa pagar nada, beleza? E lá a gente tem muitos inscritos, é bem legal, divertido, eu jogo com a rapaziada lá. Enfim, né pessoal? E vocês me mandaram bastante teorias, eu selecionei três e eu vou estar trazendo aqui nesse vídeo de hoje, fechou? Com salves especiais, é claro. Mas enfim, bora lá então. E pessoal, antes de eu estar começando aqui o vídeo, né? Começar a falar qualquer coisa aqui. Eu quero estar pedindo pra vocês uma coisinha, uma sugestão de vocês, beleza? Seguinte, vocês estão gostando aí da edição do vídeo? Se vocês estiverem gostando, vamos fazer o seguinte, vamos ergar hashtag assim ó, hashtag edição, beleza? Quem gostou da edição, quem tá gostando aí, escreve hashtag edição. Quem não tá gostando, escreve hashtag vídeo, beleza? Quem não tá gostando, hashtag vídeo. Quem tá gostando, hashtag edição, beleza? Que eu vou ver aí, né? A maior parte aí. Se a maior parte gostar da edição, eu vou estar trazendo a edição todos os vídeos. Se a maior parte colocar hashtag vídeo, né? Não gostar da edição, então eu não vou estar mais colocando, fechou? Enfim, vamos lá então pra essa proeza que a gente vai estar fazendo aqui. Só que meu Brookhaven tá um pouco bugado. Vocês podem ver que eu tô com binóculo na mão, só que tá invisível. Mas isso aqui é de menos, né? Isso aqui é de menos, bora lá. E eu vou estar pegando um carrinho aqui, só que antes vocês têm que ver uma coisa, né? Vem aqui ó, eu tô com a lilazinha aqui e ó, eu vou subir aqui em cima que vocês têm que estar vendo uma coisa. Que eu, 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 eu não sei, né? Apareceu do nada, apareceu do nada, né? Não sei quem colocou, não faço a mínima ideia. Mas se a gente vier aqui, olha só o que tá escrito aqui, hein? Olha só, quem não deixar o like tem cheiro de chulé. Então vocês ouviram, né? Quem não deixar o like tem cheiro de chulé. Você vai querer ter o quê? Cheiro de chulé ou vai querer ter cheiro de rosas? Se você deixar o like, você vai ter cheiro de rosas. Se você não deixar o like, vai ter cheiro de chulé. Seu chulézento. Mas enfim, vamos estar descendo aqui e vamos estar pegando um carro pra dar um rolé nesse Brookhaven aqui. Antes eu tá lendo as teorias pra vocês, né? Mas enfim, deixa eu já pegar aqui. Aí, beleza. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu colocar aqui a luzinha aqui pra ficar acesa. Fechou? E vamos estar dando uma andadinha aqui no Brookhaven. E galera, bom, fato é que o quê? Atualizou o Brookhaven, né? Esse mês, na verdade, atualizou já duas vezes, né? Não sei se vocês perceberam. Mas enfim, atualizou duas vezes. Eu acho que essas duas vezes foi pra resolver bugs. Porque não veio nada novo. Não veio nada novo. Não foi avisado que ia vir alguma coisa nova. Então creio eu que foi só pra ou resolver bugs, ou adicionar alguma coisinha aí. Sei lá, um botãozinho, alguma coisa assim. Mas enfim, a gente não descobriu ainda pra quê que foram essas atualizações. Mas, vocês viram aí no YouTube que tá rodeado, no TikTok também. Que tá tendo, né? No caso, vai ter um ataque, um apocalipse zumbi aqui no Brookhaven. Isso mesmo. Então eu espero realmente que tenha algum ataque. Pode ser zumbi, pode ser de alien, não sei. Mas vai ser bem legal mesmo se tivesse algum ataque. Cara, seria incrível, de verdade, se tivesse algum ataque aqui. Ou um evento, né? Alguma coisa assim. Porque eu acredito sim que venha. Eu acredito sim que venha. Eu estudei bastante aí. Eu fui atrás de bastante vídeos. Tanto é que eu já gravei vídeos pra vocês sobre isso, né? E eu... Eita, o que que é isso aqui? É um hack, cara? Ah, quem achamos aqui? Achamos o hack do vídeo passado, galera. Mas enfim, pessoal. Já vou dar até um salve pra ele aqui. Quem que é? É esse aqui, ó. XXX, sedezinho. Salve aí pra você, Pedro. Tamo junto. É nóis. E vamos pra lá, galera. Que é o seguinte. Bom, eu vou estar indo lá no hospital pra gente estar dando uma olhada lá na base da agência. Porque aparentemente é lá que vai estar começando tudo isso, né? E eu já vou também vou ler umas teorias dos inscritos pra vocês. Deixa eu pegar a lilazinha aqui no ombro porque fica mais fácil, né? Deixa eu pegar ela aqui. Calma aí, vem aqui. Beleza. Ó, beleza. Foi, foi. Não foi, não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo, cara. Mas enfim, vamos aqui em cima do hospital. Por quê, galera? Aparentemente vai ser em cima do hospital que vai começar, né? O ataque zumbi. Vamos ver se realmente vai estar rolando esse ataque ou não, né? Enfim, deixa eu estar subindo aqui. E aqui a gente pode ver o quê, galera? Aqui era uma sala de experimentos. Não era um laboratório e tudo mais. Era meramente uma sala de experimentos. Onde eles faziam os experimentos. Testavam aqui, né? Faziam a cirurgia pra fazer o experimento ali. E aqui eles ficavam analisando. Fechou? Então não é um laboratório desenvolver vacina, nem nada disso. Então a gente ainda tá esperando que surja isso, né? O real laboratório, no caso, da agência. A gente espera que surja aí. Mas enfim. E eu vou estar lendo algumas teorias dos inscritos aqui pra gente estar dando uma olhada. E é o quê, galera? Bom, eu já vou ler aqui. A primeira teoria que eu vou estar lendo vai ser a teoria da Má, beleza? A Má disse o seguinte. Teoria. O hospital tem dicas do que vai acontecer. Exemplo. Nem existia agência. E tinha no hospital. E o zumbi ou alien vai ter agente... Vai ter coisas que a gente nem imaginava. Eu acho que ela quis dizer isso. Que tinha um apocalipse. E acho que vai ser um alien. Ok. Não entendi muito bem. Mas aparentemente ela disse, né? Que tem coisa aqui no hospital que a gente nem sabia que existia. Porém, né? Vai estar vindo aí aliens ao invés de zumbi. Deixa eu dar um salvezinho aqui pra ele, ó. Salve. Enfim. Vamos estar lendo aqui a outra teoria, pessoal. E a outra teoria aqui, né? No caso, é a teoria do Rafa. O Rafa disse o seguinte. Será que embaixo da igreja está a estrela? E o computador na casa é do cara da agência do filme? Ou seja, pessoal. Do filme o que quer dizer? É aquele novo computador, né? Que a gente viu já como que entra na sala secreta daquela casa amarela. E lá tem um computador. E o computador é daquele cara que aparece no filme. Enfim. E ele disse o seguinte. E ele foi capturado por zumbis quando era criança? Bom, eu acredito que não. Por quê? Vamos lá no cinema? Vamos chegar lá no cinema? Porque lá no cinema, galera, mostra bastante coisas aí. Sobre o cara dono daquele notebook lá. Então vamos estar dando uma mandadinha lá pro cinema. Deixa eu pegar o carrinho aqui. Vamos estar indo de carro mesmo? Porque lá, pessoal, mostra a história do dono do notebook. Mostra tudo mais. E também mostra que ele foi meio que infectado. Ele caiu ali no chão. Ficou verde. Não sei se eles lembram, né? Vamos ver se tá passando o filme aqui certinho. Porque se estiver passando, a gente já assiste o filme dele aqui. É esse cara aqui, pessoal. Ele é o dono do notebook, né? Mas no notebook tá escrito FBI. E na camisa dele também tá escrito FBI. Porém, aqui tá a base da agência. Então a gente acredita que a agência seja uma base aí que faça meramente experimentos, né? Só faça experimentos e tudo mais. Enfim, ele tava aqui trabalhando, ó. Vocês podem ver. E ele já era adulto. Então não tem como ele ser criança. E ele cai aqui, pessoal, infectado, né? No chão. A gente não sabe se isso aqui é realmente um zumbi. Ou é alguma outra coisa. Então a gente tem que esperar um pouquinho, né? A gente não pode dizer nada por enquanto. Enfim, pessoal. E a teoria da menina. O resto, né? Do caso do Rafa. Não é da menina, não. Dizem o quê, pessoal? Bom, só que conseguiu fugir. Alguém também acredita nessa teoria? E o nosso amigo aí, Johnny, respondeu. Eu não. Eu não acredito. A história do Brookhaven só tem aliens. Mas eu gostei dessa teoria. Pô, eu também gostei bastante da teoria, né? Mas a gente viu aqui que nem possível. Porque não tem nada dele criança. E eu também acredito, né? Que seja mais possível que venha aliens aí no Brookhaven. Por quê? Porque a história dele sempre foi alien, cara. Chegou o zumbi por conta do TikTok. Chegou do nada. Do nada, sim. Chegou o zumbi. Por conta do TikTok. Mas a história do Brookhaven em si sempre foi a história de aliens, né? Agora, pode sim que dê uma reviravolta e venha zumbis. Pode ser que venha, sim. Porque aquela criatura que tava dentro da cápsula, lá no hospital, né? Lá em cima do hospital, na base da agência. A gente não sabe se ela era um zumbi. Se ela era um humano. Se ela era um mutante. Se ela era um morcego. A gente não sabe de nada. Então a gente tem que esperar um pouquinho aí. A gente não pode dizer nada por enquanto. Mas eu, pessoal, particularmente, acredito que vá ter um ataque de aliens, beleza? Essa é a minha real opinião aí, de verdade. Que vá ter um ataque de aliens. Porque eu já entrei já uma vez no Roblox+, que é onde eu edito o servidor do Brookhaven e tudo mais. E lá, pessoal, tem alguns itens meio diferentes. Por exemplo, tem uma espaçonave de alien. E essa espaçonave, quando ela é adicionada no jogo, ela começa a andar o mapa inteiro e começa a jogar aliens de dentro da nave. Então é bem possível que talvez pode acontecer um ataque alien, um ataque, sei lá, um apocalipse de alien. Não faço ideia. Mas pode sim estar acontecendo isso. E eu acho, cara, eu acho... O único problema é que eu acho um pouco improvável que aconteça isso. Por conta que Halloween não é alien, né? Halloween é zumbi, bruxa, lobisomem. Então, sei lá. Mas eu acredito, particularmente, sim, que se vier um ataque aí, vai vir um ataque alien. Não vai vir um ataque zumbi. Mas, obviamente, eu não vou parar de trazer todas as teorias possíveis pra vocês. Mostrando aí sobre zumbi, sobre alien, sobre tudo. Fechou? Então é isso aí, galera. Bom, esse foi um vídeo de hoje. Foi um vídeo bem rapidão mesmo. Só pra gente estar aí vendo algumas teorias. Tendo alguns pontos de vistas diferentes. Beleza? E é isso aí, então, galera. Mas, enfim. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Tamo junto. Valeu, falou. E até o próximo vídeo, viu? Tchau.